No Vale do Rio Doce, dois detentos foram condenados depois de colocarem fogo em uma cela no presídio de Iapim. Presta atenção aí, ó. O caso foi registrado em setembro do ano passado, conhecido como 2023, né? De acordo com a denúncia, a dupla ainda foi acusada de provocar um motim na unidade prisional e o Roberto Tomás tem detalhes disso pra gente. Foi em Iapim, né, Tomás? A primeira vara cível criminal, a sentença, né, foi da primeira vara cível criminal de execuções penais da comarca de Iapim. De acordo com a denúncia, no dia 10 de setembro de 2023, por volta das 13h30 da tarde, o presídio estava com a situação até calma, aparentemente, mas esses homens, um deles que assumiu ser o autor desse incêndio, ele, com um palito de fósforo, colocou fogo em um colchão e também em um travesseiro. E esse fogo foi exatamente para chamar a atenção dos diretores do presídio, porque ele estava com um ferimento no pé e, segundo informações, ele pedia pra ter atendimento médico e não conseguia. Por isso, essa inflamação no pé, ele foi e colocou fogo nesse colchão com a ajuda de um outro detento, que também assinou, junto, né, esse crime lá dentro do presídio de Iapim. Portanto, um foi sentenciado com 5 anos e 20 dias, inicialmente pagando em regime fechado. Como? Porque ele já estava preso. Exatamente isso. Se ele estivesse faltando pouco tempo pra deixar a prisão, não vai mais. Vai ter que continuar pra pagar esses 5 anos aí. E o outro, Nico, 6 anos, 4 meses e 20 dias por atear o fogo. Um levou o fósforo, o outro colocou o fogo. Então, essa foi a sentença da primeira vara civil criminal de execuções penais da comarca de Iapim. Um recado aí, Tomás? É. Ah, mas acontece o crime e ninguém faz nada. O tempo passou, é, mas a sentença chega aí, ó. Obrigado, Tomás.